Voltando aqui para o Brasil, o servidor público da cidade de Roca, Salles, no Rio Grande do Sul, preso em flagrante porque desviou doações enviadas às vítimas das enchentes no Estado, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. O homem foi detido enquanto transferiu uma carga de donativos de um caminhão para o seu veículo particular. Vamos a Porto Alegre com Isadora Aires, nossa repórter que acompanha esse caso de perto. Isadora, a gente sempre espera que alguém saia da linha nos momentos de comoção e muita solidariedade. Pelo menos a Justiça conseguiu pegar no ato, né? Boa noite. Boa noite, Thais. Boa noite para todo mundo que nos acompanha no Prime Time. Pois é, foi isso mesmo. O servidor, que se chama Christian Prade, conforme eu apurei na tarde de hoje, foi preso na quarta-feira, dia 20, em flagrante. De acordo com a delegada da 19ª Delegacia Regional, que se chama Chana Hartz, a investigação começou porque era esperada uma remessa de suplementos alimentícios animais que viria de outra cidade, então, para uma doação em Rocassales. Só que essa remessa acabou não chegando no depósito. Aí a Defesa Civil avisou, então, a Brigada Militar que começou a fazer essa investigação. Eles acabaram interceptando o caminhão que iria levar essas remessas em uma área rural do município. Quando conversaram com o motorista desse caminhão, o motorista disse que o próprio Christian, o servidor, tinha orientado ele a pegar outro caminho. E aí, quando ele chegou próximo à casa do Christian, ele mesmo descarregou a carga junto com outras pessoas que ele teria pago para ajudarem ele a fazer isso. A carga, então, teria sido levada para o Matagal, que fica ao lado da casa dele, para que fosse escondida. No momento em que esse transporte estava acontecendo, a Brigada Militar chegou e aí, então, ele foi preso. E agora, essa prisão foi revertida, então, para preventiva. Thaís. Obrigada, Isadora. Isadora, bom trabalho para você.